Novena a São José. Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus e Senhor meu, unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, creio que estou em Vossa soberana presença agora. Quando pretendo consagrar a São José esta novena, adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra Vossa Divina Majestade. Quero nesta novena aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso. Senhor, quem sou eu para me atrever a comparecer diante de Vossa presença? Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que não mereço, merece-o. O Pai, nutricio de Jesus. O que não posso, Ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança implorar a divina clemência, não fiado em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. Oitavo dia. Confraternizo-me convosco, Ternicíssimo José, por causa das privações a que vistes sujeito a Vossa amada família na terra de peregrinação e pelo mesmo desterro tão meritório, sobretudo para a mãe do Filho de Deus. Uno minhas lágrimas as que derramastes em vosso coração, pela dureza do exílio e por tudo o que faltou a vós, a Maria e a Jesus no Egito. Vossa família, que é a família de Deus, tão paciente, e eu me queixo de qualquer pequena e insignificante mortificação, ainda que necessária. Ó, meu querido José, pela alegria imensa que inundou o vosso coração, quando Jesus pela primeira vez deu-vos o doce nome de Pai e pela sujeição com que, pela primeira vez vos prestou a homenagem de sua obediência, suprigo-vos que me ensineis a obedecer aos meus superiores e a sofrer com paciência e resignação as provas que a Divina Providência se dignar enviar-me para purificar-me de meus pecados ou para aumentar meus méritos. Deus, alcançai-me também pela alegria com que voltaste do exílio para morar em Nazaré, a graça com que tanta humildade vos peço nesta novena, se não forem prejuízo de minha salvação. Amém. Oração final Oremos Lembrai-vos ao puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança venho a vossa presença recomendar-me fervorosamente a vós. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adutivo do Redentor, mas dignai-vos acolhila piedosamente. Assim seja. José, filho de Davi, não temas receber Maria, vossa Esposa Santíssima, em vossa companhia, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. Rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Jesus, que por uma inefável providência dignaste-vos, escolher o bem-aventurado Esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que, àquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pede-se agora a graça que necessito. Para melhor alcançar as graças pedidas, rezaremos sete Pai Nosso, sete Ave Marias e sete Glórias ao Pai, em honra das alegrias e dores do glorioso Patriarca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Valei-nos, São José.